Quando a vida avisa a nuvem negra Escuro o mundo, sou um dia cinza Eu ouço a sua alegria O mais claro sol da sinfonia Tem um pouco de infinito amor O que esfria a vida, perca meu calor Somos cores lendas de um sabor Estrada e solta, letra, leve a dor Sobre um poínas na janela da sua vida O coração se abrirá Sobre um poínas na janela da sua vida Pro que eu te sinto doar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Não amente as noites sem clarezas Não alimente a sede de alqueza Não vá secar suas riquezas Pois teus olhos correm rios de franqueza Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida, perca meu calor Somos cores lendas de um sabor Frase solta, letra, leve a dor Sobre um poínas na janela da sua vida O meu coração se abrirá O meu coração se abrirá Sobre um poínas na janela da sua vida Pro que eu te sinto doar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor não choverá O amor não choverá O amor não secará O amor não secará O amor não choverá O amor não secará O amor não secará O amor não secará Sobre um poínas na janela da sua vida O coração se abrirá Sopro poemas na janela da sua vida Pro que eu te servo doar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Sopro poemas na janela da sua vida O coração se abrirá Sopro poemas na janela da sua vida Pro que eu te servo doar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor me choverá E ar No jardim dos meus sonhos plantados